No estádio Egídio Petrobeli, o terceiro colocado da Série A Iguaçu, recebeu o líder Santa Quitéria, no jogo que era tido por muitos como o mais aguardado da primeira fase. O Quitéria, pelo que vem fazendo, é líder, é equipe invicta, está fazendo uma boa primeira fase. A gente buscou também, jogamos oito jogos fora, devido a nossa punição do ano passado. Mas a gente vem fazendo uma campanha boa também, esperamos agora terminar esses últimos três jogos com resultado positivo, para a gente poder iniciar o mata-mata, a equipe encorpada, a equipe forte. É um reencontro no momento oportuno, um momento especial. Acho que a diferença entre as duas equipes é muito pequena, são duas equipes muito boas, se praticam futebol bonito. E hoje é o jogo da primeira fase, sem dúvida é esse. Com a bola rolando, a forte marcação Auri Verde conseguiu anular as investidas do experiente time da casa. E aos 44 minutos do primeiro tempo, após o rebote do escanteio, a bola chegou no ex-Iguaçuano Marabá, que de fora da área bateu firme para marcar o único gol da partida. Final em Santa Felicidade, Iguaçu 0, Santa Quitéria 1. Na reedição da final do ano passado, mais uma vez o Santa Quitéria levou a melhor. E desta vez, o herói da tarde aqui em Santa Felicidade foi um ex-alvinegro. O ano passado eu estava aqui, mas agora eu estou no Quitéria, estou fazendo as coisas no Quitéria. Vocês viram aí que foi um jogo bom, um jogo truncado. E o nosso time suportou bem o ataque deles, que é muito forte. E a gente conseguiu sair daqui com os três pontos. E graças a Deus, eu me abençoou fazendo um gol ainda e muito feliz. E eu espero que a gente possa reeditar essa final aí, que ficou atravessada na garganta. E eu espero que a gente possa reeditar essa final aí, que ficou atravessada na garganta.